E nesse Casa Cor 30 anos em 2016, essa edição especial, Brunetti mais uma vez inova e vem com uma história muito bacana e muito sentimental. Brunetti, conta pra gente da Cici essa história toda. Então, Carmen, eu não ia fazer Casa Cor esse ano, tava super triste que a Cici foi embora, né, depois de 16 anos, 8 meses e 9 dias. E eu tava muito triste, não queria pensar, não queria projetar, não queria criar. E o Léo, meu amigo, sempre muito agradável, muito engraçado, falou, Brunetti, faz uma homenagem pro seu cachorrinho que morreu. Falei, ah, Léo, não dá. Bem na última hora já tinha ficado de fora da Casa Cor, já tinha agradecido o convite. E eu falei, tá bom, pode deixar aqui, então eu vou pensar em fazer uma casinha de cachorro. Então eu fiz um projeto de arquitetura e traduzi na escala 1 pra 6, que é a escala de um cachorro. Quando a gente monta a Casa Cor e a gente vai procurar móveis, a gente tem uns móveis prontos. Este eu tive que mandar fazer com os meus tapeceiros, com a parte marcante, que foi maravilhosa. Aqui nós temos o living, né, que são dois livings simétricos, uma sala de jantar. Nós temos a cozinha principal, que é a cozinha gourmet. Nós temos o closet e nós temos o quarto, aliás, o dormitório principal, com a sala de banho maravilhosa. Então tem todo um clima e uma história, Carmen, que a gente tá fazendo aqui uma casa surreal. Não é uma casinha de cachorro normal. Eu fui arquiteta pioneira em fazer 3D na Casa Cor, porque vai ser, o grande must daqui pra frente vai ser a impressão em 3D. Então o Eduardo, ele fez todas as maquetes pra mim e tive várias empresas que colaboraram, porque é uma coisa muito cara. Essas impressões, elas podem ser tanto na cor branca ou pode levar um acabamento, que a gente pode pôr um spray, a gente pode patinar. Então todas as coisas que nós tivemos aqui foram em 3D. Eu quero agradecer demais a essas empresas parceiras, que aliás nem me conheciam e foram super generosas de imprimir pra mim, pra usar na Casa Cor. E às vezes as pessoas nem divulgam muito, porque vê o vazinho, mas elas não compreendem como é importante o 3D e como vai ficar importante na arquitetura daqui a alguns anos. E outra coisa que eu criei, que eu fiquei muito feliz, foi essa parceria que eu tô fazendo com a de Murano, que é uma empresa de muranos e eu pedi pra desenhar alguns protótipos, algumas coisas pra eles. E antes de sair minha linha, eu fiz esses muranos pequenininhos aqui, que são essas luminárias que a gente fez junto com a La Lamp, a Lustre e essas luminárias que todo mundo já quer botar na cabeceira mesmo nesse tamanho pequenininho. E também quero agradecer a generosidade da Kian Tapetes, que cortou todos os tapetes no tamanho necessário pra escala de cachorro, sem a menor cerimônia, assim, que queria lixadrez. Ele pegou um pedaço do meio do tapete dele, então eu tive pessoas muito generosas trabalhando comigo. E eu quero muito agradecer a Penha, que montou, a Sebrasse, que generosamente fez os vidros. E a Dedicato, que ficou pendurada aqui na obra o tempo todo, pendurando as madeirinhas, né? E foi uma parceria muito bacana com todo mundo. E é lógico, eu não posso deixar de falar da Mont Blanc, que fez todo esse marmo na escala miniatura. Fantástico! Uma coisa incrível que a Amorim fez pra mim. Porque eu queria um quarto, assim, cozy. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que da sala a gente conseguisse enxergar o quarto. Olha que máximo, Carmen! Você tá vendo a minha persiana da Amorim, que sobe e desce. Ela abre pra sala, pra quem tá dormindo no quarto, primeiro ter privacidade, e segundo, pra depois ter essa luz maravilhosa que você tem. E as imagens da Tergoprint, que você tem à volta toda, você pode ter privacidade, você pode integrar na sala. E você tem um controle remoto que você rege a persiana pra ela subir, pra ela descer e ter essa parte toda aconchegante. Todos esses fornecedores maravilhosos que foram incríveis comigo e que eu não posso deixar de agradecer, aplaudir. E sabe, se Deus quiser fazer uma casa desse tamanho, em escala natural. E tudo com muito estilo! Adoro!